Vai seu doidinho Olha não tem dinheiro não que paga a vida no sertão Não troca a casa da fazenda por qualquer mansão Se quer voar tem meu cavalo pronto pra descer o gato E as gatas já tão do lado tomando canela em mão Não tem dinheiro não que paga a vida no sertão Não troca a casa da fazenda por qualquer mansão Se quer voar tem meu cavalo pronto pra descer o gato E as gatas já tão do lado tomando pinga em limão Vai seu doidinho Mais um fim de semana que eu não tô na vaquejada Meus amigos me chamaram a rapazada Colé de alicômetro, bebê uísque e portada Eu aqui sentindo falta da minha vida de gado Pra mim não tamo é essa de ostentação Só quero... Eu sou feliz assim, não preciso esmanjar dinheiro Sei que a mulherada pira na pegada do vaqueiro Ela não tem dinheiro não que paga a vida no sertão Não troca a casa na fazenda por qualquer mansão Se quer voar tem meu cavalo pronto pra descer o gato E as gatas já tão do lado tomando canela e mão Não tem dinheiro não que paga a vida no sertão Não troca a casa na fazenda por qualquer mansão Se quer voar tem meu cavalo pronto pra descer o gato E as gatas já tão do lado tomando canela e mão Alô, meu parceiro Roberto Patrocina o Joel Lima, diretor do esporte Vai, seu doidinho Vem me pisadinho a pegada dos paredões Bora, vaqueirama Ei, o que tá me ligando em plena madrugada E se entre nós eu não existe mais nada E quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Opa, eu me entendo logo de uma vez O seu amor é mundo de ilusão Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Que a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe o que é amor Agora aprende a dar valor E vai me perder também Não deu certo comigo e não dá certo ninguém Faz o seu time O que tá me ligando em plena madrugada E se entre nós eu não existe mais nada E quer fazer com ele o que fez Comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me entenda logo de uma vez O seu amor é mundo de ilusão Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe o que é amor Agora aprende a dar valor E vai me perder também Não deu certo comigo e não dá certo ninguém Vamos parceiro, lua da mídia E o levo final de divulgações A minha divulgações Estou com nós Estourar o papai E esse daqui é Demi Pisadinha, hein? De salitre Sabe por que eu passo, fiz o que não se vejo Bloqueia a tua cara, é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não tirei a abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não cabo em gastar direito Respeita se tu quer respeito Hoje eu não vou mostrar que eu tô a berçar Mas nada te impede de te xingar da minha cabeça Eu quero que tu vá Pra tomar pito Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu Meu jeito é tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Pra tomar pito Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu Meu jeito é tipo tolerância zero Esse é o sucesso, dê-me pisadinha pra tocar no paredão Nosso parceiro DJ Jeffers São as peles do paredão Neguinho só Sabe por que eu passo, fiz o que não se vejo Bloqueia a tua cara, é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não cabo em gastar direito Respeita se tu quer respeito Hoje eu não vou mostrar que eu tô a berçar Mas nada te impede de te xingar da minha cabeça Eu quero que tu vá Pra tomar pito Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu Meu jeito é tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Pra tomar pito Parar de tomar conta da minha vida e vai Aonde já se viu Meu jeito é tipo tolerância zero Eita menino Aqui é DM pisadinha Uma surra de swing Meninos de salitre Pra toda a região Nosso parceiro Joel Paredão da FP O melhor paredão da região Tá complicado Durmin sem teus abraços Acorda sem você Sonhar com teu sorriso e nem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando Por que não dá certo Que distância impede da gente a pé Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu E não me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo amor Nosso parceiro é o Lima, tá com nós Tá complicado dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e nem poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo Que distância impede da gente a pé Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você partiu E nem me disse adeus e nem se despediu E me trocou por outro amor inventado E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Leris na divulgações Abel divulgações tá com nós Estrada, treme e terra Chegando mais tempo pisada em a pegada dos paredões Repertório novo Faz tempo que a gente tá ficando E o goitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Que eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o goitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Que eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Make um som Estrada, trem, terra Véle do Paredão Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Sem segundas intenções Sem olhar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e mata impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mata impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá-tá-tá-tá-tá-tá-tum-tum A marca do N.E.S. A marca do N.E.S. A gata é uma loucura Fazenda proibida e mata impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-t Rizadinha, tá com o DJ Jefferson, neguinho soma, telas do paredão Paredão abençoado, visado, treino e terra Nosso parceiro Joel, patrocinado oficial Hoje ela saiu de casa, só pensando em me ser, me ser Sem segundas intenções, sem olhar, sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fazenda proibida e mata impostura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, fazenda proibida e mata impostura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tá, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Esse é o sucesso dele, fiz a dinha Dizendo o chefe, sou a marca do NS Dizendo o teclas Pois ela saiu de casa, só pensando em mezer, mezer Sem segundas, intenções, sem olhar, sem beijar Ela não vai rir A gata é uma loucura, fazenda proibida e mata impostura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, fazenda proibida e mata impostura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Quicando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tá, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Eita menino, aqui é sucesso, vem me pisadinha Tá com o DJ Jefferson, neguinho som, hotelista do paredão Paredão abençoado, pisado, treino e terra Nosso parceiro Joel, patrocinado oficial Enquanto os dois apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Na semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Na semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem do seu cronta Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva O nosso amor tá cada vez mais forte O nosso amor tá cada vez mais forte A boca na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho Só mais um lancinho da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem do seu cronta Nós dois quebrou a cara Estrada, treme, terra Teres do paredão Vai, seu doidinho Dê-me pisar em a pegada dos paredões E olha o pinicado, rei E olha o pinicado, rei Olha o pinicado, rei Tá todo mundo fazendo o pinicado, rei Olha o parceiro DJ Gerson Gravando tudo ao vivo Patrocínio Joel Lima Diretor do esporte E olha o pinicado, rei Olha o pinicado, rei E olha o pinicado, rei Todo mundo fazendo o pinicado, rei E olha o pinicado, rei Olha o pinicado, rei E olha o pinicado, rei Tá todo mundo fazendo o pinicado, rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado, véi O pinicado, 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 tá todo mundo fazendo pinicado, véi O pinicado, 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 pinicado, véi No botec Hoje é dia de TVT O pinicado, véi O pinicado, véi Até que eu sofro Solteiro, véi Solteiro, véi Mas no começo Amada no beijo Amada no beijo Amada no beijo Amada no beijo Tem que dividir Tem que dividir seu corpo e sua boca Tem que dividir seu corpo e sua boca Sabe que eu imaginei Sabe que eu imaginei por um instante E na verdade que amante não quer ser amante Amado no beijo Olhosão meu parceiro Roberto Meu parceiro Alson Recita com nós Vai seu doido Estrada Triniterra Pareilão adençoado Vareirão AFP, Moral de Salifê E essa é mais uma com a marca, DJ Zé, eu sou menino, tá estourado Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadona, sua privete quase morre do coração Amor, nos corres pra te ver, juntei a grana na passagem Contando as horas pra gente, matando a saudade Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, do que, do que, do que, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Mudou minha cabeça, só me fez crescer Agora bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Do que de mim, oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Do que de mim, oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Do que de mim, oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Do que de mim, oh bebê, gosto mais de você, do que de mim Estrada, treta e terra, nosso parceiro Iago Peguei um sonho, feliz do paredão tão estourado Porque você não me atendeu, já tava amor preocupatona Sua piveste, quase morri do coração Ah oh 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 Já fiz uns corres pra te ver Juntei a grana, anda a passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundo, gratidão Mudou minha cabeça, só me fez crescer Agora bota fé no que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Nosso parceiro Roberto de Tim Pécoas Nosso parceiro da Alba, Caçula Roberto, nosso parceiro também, tá com nós, DJ Gerson Cê tá lento por favor, pense no que vou dizer Cada verso de amor, vou escrito pra você Aonde quer que eu vá, com quem está Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar, o que eu fiz, fui pra você O que a gente poderia viver Vai lembrar, vai lembrar Todas as noites lindas de amor Pra nós o tempo não passou Pra nós o tempo não passou Vai lembrar E quando a música não vai tocar No seu rosto uma lágrima cair Vai lembrar, o que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri Tchá! Eu digo assim Eu digo assim O que eu fiz, o que eu fiz, fui pra você O que a gente poderia viver Vai lembrar, vai lembrar Todas as noites lindas de amor Pra nós o tempo não passou Vai lembrar E quando a música não vai tocar No seu rosto uma lágrima cair Vai lembrar, o que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri Quando a música não vai tocar No seu rosto uma lágrima cair Vai lembrar, o que eu fui pra você Vai sofrer o quanto que eu sofri DJ Jefferson, a marca do NS Travando tudo é ouvir Tchá! Tênis do Valedão E aí Tô E aí E aí E aí Mas no começo eu entendia que era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ele chegou Mas a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tenha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tô que divide seu corpo, sua boca Sabe que eu imaginei por um instante, que na verdade que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tô que divide seu corpo, sua boca Sabe que eu imaginei por um instante, que na verdade que amante não quer ser amante Começou eu entendia que era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, eu vou desligar porque ele chegou Mas a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do eu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tô que divide seu corpo, sua boca Sabe que eu imaginei por um instante, que na verdade que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tô que divide seu corpo, sua boca Sabe que eu imaginei por um instante, que na verdade que amante não quer ser amante Alô, meu parceiro Roberto, meu parceiro Alisson, recita com nós, vai seu doido, estrada tremei terra, parei um adençoado, parei um afipê, moral de saliteiro Mais uma composição DM, composição da gente, e essa tem sentimentos Lembranças de você, me faz querer chorar Quando eu lembro da gente, naquela brasa vazia Mas eu pegado na sua mão, eu te chamo a rádio amor E você de paixão, assim a gente se entregou Mas olha a gente, já nem se fala mais Você já tá com outro, e eu estou só E deu pra perceber que não me esqueceu Sei que seu pensamento ainda sou eu Que está arrependida, querendo voltar atrás E deu pra perceber que não me esqueceu Que seu pensamento ainda sou eu Que está arrependida, querendo voltar atrás Sinto muito, não dá mais Olha seu doido Lembrança de você, me faz querer chorar E quando eu lembro da gente, naquela brasa vazia Mas eu pegado na sua mão, eu te chamo a rádio amor E você de paixão, assim a gente se entregou Mas olha a gente, já nem se fala mais Você já tá com outro, e eu estou só E deu pra perceber que não me esqueceu Que seu pensamento ainda sou eu Que está arrependida, querendo voltar atrás E deu pra perceber que não me esqueceu Que seu pensamento ainda sou eu Que está arrependida, querendo voltar atrás Sinto muito, não dá mais Para um parceiro de digestão E se tá com nós, estoura aí papai Dê-me pisadinha Vai seu doidinho E aí Música Hello, my baby, tô se ligando só pra poder convidar Uma saída, tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda pra poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me samba pra namorar, sacose o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me samba pra namorar, serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me samba pra namorar, sacose o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me samba pra namorar, serei o seu amor eternamente Vem me pisadinha, tá pegado aos faredões De G.G.F.S.O.N. Neguinho só Música Hello, my baby, tô se ligando só pra poder convidar Música 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 Leve pra dançar, chão pra namorar, sacoze o meu corpo saliente Leve pra dançar, chão pra namorar, serei o seu amor eternamente Nosso parceiro de Silveclas, os pezinhos do vocal, o meu vocal Nosso parceiro Roberto, tá com nós, tá com ele pisazinha